Salve rapaziada do canal, quem fala se eu mesmo, David, sou Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Ontem eu trouxe a notícia do Kalev, né mano, o menino que falava, vindo de filhinho, cabelinho na régua, tô solteiro Ele acabou falecendo aí, mano, morreu afogado, teve um amigo dele que também tentou salvar ele na hora e acabou morrendo também, tá ligado? Então infelizmente realmente essa notícia é verídica, já constataram, acabou achando o corpo dele Então realmente muita gente tava falando que David tava vivo e tal, mas infelizmente não tá E uma coisa que também acabou tomando a internet aí, mano, que foi parado no stream de toque do Twitter lá É que eles tavam confundindo o Kalev com o Nego Ney, mano Porque pra quem não sabe também, o Nego Ney meio que ficou famoso com essa mesma frase, né mano Vigodinho fininho, cabelo na régua Aí depois ele falou, fala o Nego Ney, então o Nego Ney tem uma diferença Então muita gente começou a achar que foi o Nego Ney que morreu, tá ligado? Então a gente começou a confundir isso aí E essa notícia acabou viralizando tanto que o próprio Nego Ney, mano, veio a público e esclareceu isso tudo, entendeu? Confera o vídeo dele aí Fala galerinha Boa tarde, tudo bem? Hoje minha família e minha equipe acordou uma notícia falsa sobre mim Estão me confundindo com o pequeno Kalev do meme dele Gó de fininho, cabelinho na régua Galera, meu nome verdadeiro é Arthur Obrigado aí pela preocupação, pelas mensagens positivas Mas infelizmente isso passou só de um mal entendido, tá bom galerinha? Valeu Um beijo E antes de publicar as coisas, não esqueçam de verificar se é verdade, tá bom? Um beijo Então é isso rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Não esqueçam de se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante, mano Fica um amigo do iPhone aí, mano, se vocês quiserem também O link vai estar aqui na descrição, beleza? Tá muito barato, iPhone 11, 5 mil reais nessa conta aí, tá bom? Então é isso, mano, é nosso, valeu Obrigado Obrigado Obrigado